Considerando se é possível a valoração em V ou F das proposições, completando seis colunas da tabela abaixo, se necessário, correto afirmar que a última coluna corresponde à tabela verdade. Está dizendo que o resultado desse cara é esse. Tem que fazer. Vamos lá? Ele já deu tudo aqui bonitinho, né? Eu te ensinei como é que monto e tal. Não B. F, V, F, V. Show? Agora, A ou não B? O que é A ou não B, galera? Você vai olhar para a linha do A e do não B e vai usar a tabuada do O. Como é que é a tabuada do O? Tudo F, dá F, se não é verdadeiro. Primeira linha, você tem tudo F? Não, dá verdadeiro. Segunda linha, tem tudo F? Não, verdadeiro. Aqui, aqui, né? Terceira linha, tem tudo F? Tem. Falso. Tem tudo F? Não, verdadeiro. Ai, meu Deus, eu olhei aqui. Não é para olhar, meu filho. Olha aqui quem está, ó. A, não B. Primeira e terceira. Show? Maravilha. Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Agora, a gente vai ter que ver A ou B, né? Olhando para a linha do A e do B. Usando a tabuada, tudo F dá F. Qual linhazinha que tem tudo F, galera, aqui nesses dois? Só a última. Então, só a última é falsa, o resto é todo verdadeiro. O que é isso aqui, galera? É negação do A ou B, negação disso. Vai ficar F, 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 V. Show de bola, né? Agora, A ou não B, então, negação de A ou B. Esconde do meio, você vai ter que olhar para esse cara aqui, ó. Você esconde do meio, você vai ter que olhar para esse cara aqui, ó. Correto? E para esse cara aqui. Tudo bem? Tem que olhar para esses dois. Esses dois que você vai ter que olhar. Porque os contos do meio são esses dois. Show? Usando qual tabuada? Do centão. Como é que é a tabuada do centão? Vai fugir? Foge. Então, vamos lá. Olhando para esses dois. Primeira linha. Tem que vai fugir, galera? Tem. Falso. Viu onde eu olhei? Viu, né? Show. Segunda linha. Tem que vai fugir, galera? Tem. Foge. Terceira linha. Tem que vai fugir? Não. Verdadeiro. Quarta linha. Tem que vai fugir? Não. Verdadeiro. Então, o nosso item está certo. Tô.